A polícia deflagrou uma operação, nós mostramos no início do programa, não é? Roubos e mortos lá em Poço Verde e o delegado Fábio Alain Santana tem mais informações. Bota na tela. Na manhã de hoje, a Polícia Civil de Poço Verde, com apoio do GTA, do Grupo Tático Aéreo, fez uma operação de saturação na cidade de Poço Verde. O objetivo dessa operação foi fazer com que o Estado se mostrasse presente numa cidade que é fronteira com a Bahia. E, por conta disso, sofre o influxo da criminalidade do Estado do Bahia. Então, nós contamos com apoio do GTA e três viaturas que fizeram rondas e abordagens na cidade. Muito bem, duas e nove agora, já em Muribeca. Aqui comigo, a Polícia Civil realizou outra operação para cumprimento de mandato. Eles cumpriram mandado de prisão preventiva contra o Henrique Nelson Santos de Oliveira. Ele é acusado de roubo, cárcere privado e agressão contra uma idosa na cidade de Muribeca, onde a ordem judicial foi cumprida. O suspeito reagiu, disparou contra a força policial, que precisou se defender. O suspeito foi socorrido com vida e levado para o hospital de Capela, onde evoluiu a óbito, onde morreu. Morreu. Resistiu a polícia, tem que receber a azeitona... Azeitona dourada. É. O nome que eu vou dar agora é azeitona dourada. Resistiu a polícia, vai ganhar a azeitona dourada de presente. Resistiu a polícia, vai ganhar a azeitona dourada de presente. E aí